canal rock pesado CDs, o canal número um do Vale do Arcará. Esse é o gordinho do bagulho doido. DJ Neilsson, pressão. Vamos começar mais uma, mais uma noitada de alegria. Uma noitada de emoção. O que é? Depois que a chuva cai, o sol frio A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista Tenha um grande amor e busque ser feliz assim, entenda no céu Tempo, beija no mar, um pescado Tão só, tão só, não desiste Esperou, beija no mar, um pescado Tão só, tão só, não desiste De um grande amor Vamos com a China! O moleque é o teu motivo É cruel Olha aí, ô suma! O sol ainda vai brilhar pra mim Vai queixar lá ser bem melhor Se o quê? Se naquela areia pode até rolar um love, love, love Você vai dizer Descobri que aquele pescador De tanto procurar, um dia encontrou Uma pinguinha Seria a linda que ele chamava de love, 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 love Beija no mar, um pescado Tão só, tão só, tão só, não desiste Um beijo Esperou, beija no mar, um pescado Tão só, tão só, não desiste De um grande amor Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você Mas nem o seu Deve haver um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você, minha paixão Você precisa do meu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Imagina que me ama Só você conhece Cada parte, cada pedaço Deve haver um jeito de prender seu coração Com batalação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você É meu bem, DJ, Rafael, Josias e Darlan E eles tão achicotados É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando ferrante, você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó Bebigo Leandro da Pop S Moça, bora Leandro É o búfalo do Marajó Cando ferrante, você vai entender Que o meu amor é só pra você Vai, vai, vai Vai, vai Você pede o meu amor E o que fazer, não sei Então, menina, quando eu conheci Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Você sabe Eu sei Se não entende o que aconteceu E a menina A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um ouro Olha, meu parceiro Anderson da Negra de Bocha Abraço pra você Eu vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Deixa um bom abraço Muito carinho aqui pra toda Maravilha, família do laranjão Abraço pra você Efeito de paixão Deixa fechado Todo jeito Isso é o valeu Esse amor é impossível Esse amor é impossível Joga a mãozinha pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga tudo Joga tudo Joga tudo Pra cima Pra cima Pra cima Vai gostinho Vai gostinho Vai gostinho Tão esquentando Puta um pouquinho Beijo Beijo Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além E o nosso pré-candidato Boga nem cachoeira Um abraço Deixar isso pra lá Não tem porquê insistir no rei Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Não Não Confesso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar O que? E pra não piorar este erro Esse menino Vai gostinho Não Nós vamos ficar por aqui Ei A nossa história chegou ao fim Não Nós vamos ficar por aqui Ei A nossa história chegou ao fim Pra vender seu pano aí Por gentileza A nossa história chegou ao fim A nossa história chegou ao fim E a nossa história chegou ao fim As hei As hei As hei As hei Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você aqui Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Dó, ré ou mi, a nota não sei dizer Que represente a força dessa paixão Meu anjo do amor, meu super-herói Quem nunca viveu um amor de ilusão Se você achar essa adunção Que me leve a você Te peço, pois me dê de mim E não deixe de fugir Toque a gozinha do bagulho doido Nenhum supressão, vai, vai, vai Toque a gozinha, toque a gozinha, toque a gozinha Faz um chifrinho e dança Faz um chifrinho e dança Joga pro braço, mano Tô no badala, sou o búfalo do mar Olha o que é criado Faz um chifrinho e dança Faz um chifrinho e dança Tô no badala, sou o búfalo do mar DJs da Lanjosias, Fábio e Rafael Faz um chifrinho agora Joga as duas, lança Joga tudo Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, quando ouço o berrante não quero parar Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, me falaram que o búfalo é quem vai tocar Oh nananá, me falaram que a galera pediu um abraço Muito cuidado aí com essa cerveja, beleza? Vem pra gatinha, tá de boa Ele já diz que é pior Eu já quero, é minha paz Alô, Gostina Tum, 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 tum E o barzinho ele vai xifrar Um tum, 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 tum Torra é o búfalo do mar Toca, toca, toca Hoje o som nasceu mais cedo Achou que a lua o deixou Ei, nem o sul Ficou escondido o dia inteiro tão só Cê lembra? Logo em seguida o tempo se fechou Com chuva de dor A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Cê tá onde? Tô na varanda, tô com saudade Eu penso em você Então me diz, vai! Queria tanto te abraçar E afogar toda essa dor Estou como a lua Querendo mais um beijo Me sinto como um sol Me diz! Escondido em segredo Noites tão frias Não me acostumei Longe de você Vai vitória! Você me faz seu bem Ei, ei, ei Eu sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver E não me diz! Entendo porque você me deixou Se eu te entreguei meu amor Como é que tu tá? Estou aqui pra te pedir perdão Não foi minha intenção Te magoei sem querer É só ligar! Me diga se a Lina quer Reviver a nossa história Reinventar o nosso amor Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Lina, não! Não vai abalar Minhas ondas do namor Mara Maciel e a Cal Oliveira Nosso amor Faz, faz, faz! Eu e você Arpente fogo da paixão Como o sol e o verão A noite e o luar Eu não vivo Eu vivo sem você Tua menina apaixonada O que que tu é? Uma eterna namora O que que tu é? Você nasceu pra mim Alô, Gorgírio do Pix Nasce pra você Louco forte Eu mando um bar de sangue Sou louco forte Louco forte Vai gostinho do bagulho doido 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 O meu amor É tudo Tudo É o amor Abraço pra você Mais belo e sincero Que nunca vivi Porque ela é pra ti O meu desejo É com fogo Bebe com o Ianzinho É Ianzinho ou Iananzinho? Acho que é Ianzinho, né? É tão longo Que eu nunca Ianzinho Nunca senti Tu és a mulher Mais bela que vir O que que tu é? Uma sereia Que chama E a dançarina do da 2 Salonanda E aí Maria Oliveira E o meu amor Está pronto É melhor tu cantar pra ele Oh Isabela Isabela Tu és a dor do meu coração Oh Isabela Bebe com o Júnior do Bairro Novo Tu és a dor da paixão Oh Isabela Vamo até a dançarina do Bairro Júnior do Bairro Novo E aí Wagner O teu olhar Oi Me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer O teu olhar Você foi pra ele Você foi pra mim Um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu A se defender Eu te vejo tão distante Nem parece que me amou assim Não dá Eu quero você de novo E aí Loura Minha erva do meu paraíso Sem você não dá Sem você não dá Meu ladrão te dei meu coração Mas com você não dá Com você não dá Vai gostinho Vai gostinho Vem comigo Júnior e vem parceiro Clientino da toda galera Um abraço pra vocês E aí vai lá O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem Vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer Que a gente sente e ninguém tem nada Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar E tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você Diz pra eles se você ama ou não ama Eu amo você E não importa o que vão dizer Tu quer o quê? Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Banda Batidão do Melody Sucesso! Vai do Chino, vai do Chino Nos seus olhos Foi só o que eu digo Foi tudo errado Brincou comigo Chegou ao fim Chegou ao fim Você viu o quê? Você viu o quê? Me deu mentindo Me iludindo Eu fiz de tudo Que foi possível Eu corti Pra você que não cuida Você não cuidou de mim Não vai mais me usar Você não vai mudar É melhor ou não é, Neyus? Melhor assim 3, 2, 1 Um, dois, seu amor Para o outro amor Eu vou correr Longe de ti Voltar a sorrir Sogar no lixo Tudo que passou Um, dois, seu amor Para o outro amor E próximo sábado Nós estaremos Ensino Isabel do Pará Lá no Poit Show Sogar no lixo Tudo que passou Amor Vai, Corina! Vem quando não merecer Hoje sonhei com você Você! Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mais um dia Mais um dia se passou E a solidão Me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Eu vencer Sei que não posso Me apaixonar Nem me... E aí, Manu Matosu! O dia que o nosso amor Nunca aconteceu Isso me confunde Amor Não se nega pra você Bora, Wagner! Vai negar pro nosso Bora, cachorro! Não valeu pra você Não nega pra não doido e nem tenta E aí, Eduarda! Quero de ir enganar Tu viu, Manu Matosu? Eu vi no seu olhar Na cabeça! Enquanto te amava delirar Já percebi que amava É verdade! Mas a melhor forma de curar É dizer o que... A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre quis Filhas e um cachorro Um bom emprego, férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco, sempre queria mais Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal Me traía e eu... Manda ele embora, Loura! Vai morar daqui A chave tá em cima da... Que tá longe e vai ficar E de você não quero... Vai, vai, né, Márcio? Lasca as suas roupas e o que quiser Porque não vai doer Você já deu! Vou a voltar pra cima, sou melhor que você Vai, Gostino, do bagulho doido Vai, Gostino, vai, Gostino, vai, Gostino! Vai de trocar! Deu com o meu nome Quando a gente fez amor No peito vazio ficou Fingi, não ouvi Não entendi Te amo e não Não quis aceitar Você! Você nem ao menos tentou Consertar o que fez Sofri e senti essa dor Mas não vou chorar Sei o quê? Lutei por nós dois Não vou desistir Você de quem? Você é meu Mas não Você é meu Nunca! Nunca mais vai lembrar de ninguém Sou teu amor Você é meu também Superhot É superhot E superhot E superhot E superhot Baile Nunca mais vai lembrar de ninguém Eu sou teu amor You é Mas o dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar Já tá tudo combinado E a galera... O senhor Nildo da família A noite, o senhor Nildo da Fazenda Rio 14, o Zé Nildo, o equipe CNMG 3, 2, vai, vai Vem ver, o bagalação, ela bebê Toda sensual, ela me envolver Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu apê Vem ver, o bagalação, ela bebê Dizem Fábio, Rafael, José, Zidane Faz o chifrinho, o amor que eu te levo pro meu apê Todos os vaqueiros tão de olho na mina Mas não adianta chegar junto, ela é minha Já tá dominado e o significado vou falar O chacado vou falar, o chacado vou falar Bora, Fernandino, Fernandino, Fernandino 3, 2 Sonhou com o príncipe cantando a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já na minha baladeira e de domingo Vai continuar Ela se encontra na festa com as suas amigas Quer sofrer e também toca o coração malicioso Voando baixo é o time do quebra-fosso Que chamou no rebolado e disse Vai namorar, bobo Mano linda Sou a piranha do banheiro Adoro um vaquero E boto pra quebrar Vai bota tudo pra quebrar Vai bota tudo pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro Vou botar o time do banheiro Vamos, vamos Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro E tem o amor Meu amor Preciso saber Onde está você Que não tá aqui Pra gente se lembrar Quero te abraçar Obrigado com muito carinho Meu parceiro Wagner O que me falou Vem me aquecer A lua se agiu Quero me aquecer Dentro de mim Aonde? Sinto qualquer coisa pra ouvir Sua voz Pode ser naquela azul mesmo De um Homem Me telefone Ela tá de escolpite Viu, Sergina? O que vale procurar por ti Se você nunca me responde O quê? E se esconde É desilusão O que tô vivendo Vai me perder em vão E a polícia? A polícia me levou Quando você descobriou Que tinha alguém frente ao portão Do teu prédio Que não era Não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você amor E um coração A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém frente ao portão Do teu prédio Que não era fechação Foi uma declaração Que eu fiz para você amor O quê? Não apaga não E aí lá aí Vai Vai E aí O seu tocando O gizinho Tocando O gizinho Tocando Tocando Toca Vai Sobe porque passa e fingiu que não te vejo Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vem de criança Não vem me rocular, não cago em caixa direito Me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada, não é verdade que não paga nada pra você dizer Eu quero que tu vá, vai tomar O que? Para de tomar conta da minha vida Manda pra... Que caiu, a monte já se viu Hoje eu tô tipo... Não quero, não quero! Eu quero que tu vá, vai tomar Para de tomar conta da minha vida Vai tomar, que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo... Eu não se azar Vai, Gorgino! Cai de boca Cai, cai de boca Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Vai, Gorgino! Obrigado, meu parceiro Márcio e meu garçom! Depois tu mostra pra ele aí o tamanho do paradão Kitãjinha, vai! Não dá, não dá... Deixe-me, deixe-me ir Na verdade, Laiane Mateu levou Te avisei Brincou com o meu E agora virou Mateu levou Eu te avisei Brincou com o meu amor E agora Vem de cheio da lanche Número O veneno O veneno É modo de cheio da lanche Número O veneno O veneno Vai, 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 vai O bairro cheio do bagulho doido Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom já é porreria Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom já é porreria Sem simpatia, nosso bom já é porreria Quem diria? Desse jeito merda Você vem na sequência Do jeito que eu ensinei Você, você vem na sequência Do jeito que eu ensinei Eu sou Neilson O gordinho Do bagulho Doido Vamos quitar, vamos quitar, vamos quitar Vamos, 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 vamos O gordinho Do bagulho Doido No baile da bacona e chuca Tô te observando No baile da bacona e chuca Tô te observando Vai do movimento Que o Igor tá mandando Vai, vai do movimento Ah não, pra Vem que campo Vem sentando Vem que campo Vem sentando Isso que tá Preparam me matar Com um copo de veneno Preparam me matar Com um copo de veneno Se quiser matar Me mata Que bebeu E a galera do Vale do Mega Trout Tá na 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 É DJ Hoje que a setinha Vira puta Aqui no baile Do relímpago A gente vai chutar Um galá Pra se sarra 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 E a galera do Carretilha Mega Trout Vem que quiser matar Me mata Que bebeu Vamos nessa Vira puta Aqui no baile Do relímpago A gente vai chutar Bora, show de barra Para com o chique Do chatão Sarra 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 Hoje a trapá tá forte Tá elegante Tá bonito Camiseta de tipe Segura Ela quer o David Mega E fala Esse é teu bandido Favorito Esse é teu bandido Favorito Sarra no bico Sarra no bico Sarra no bico Ela tá toda sonhada Tomando uísque Pra lá Lançando o pão Que fala Da Mega Esse é meu bandido Favorito Esse é meu bandido Favorito Esse é meu bandido Favorito Esse é meu bandido Vai gosteiro Vai Vai Segura 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 vou passar na rola e fome de todas vou tacar em fogo de todas... Vou passar na rola e fome de todas de todas e eu vou tacar no corpo e coide meu coco na minha admire eu vou couto de lançar brownie.40 no bolso do seguro pagucinho tudo bagulho doido bebe quem fica parado vai levar um talitado quem fica parado vai tomar um talitado mostra que tu é doido vai no irmão Mostra que tu é porco pra fazer o caquiado Mostra que tu é doido pra... E aí, Louro Oliveira? Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ela fazer o caquiado sem parar Deixa ele fazer o caquiado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é porco Esse cara é doido, esse cara é porco Vai no batidão, vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão Toma, vai do batidão Toma na pressão, toma, toma na pressão Topi agora, tô... E esse é o DJ Verdelho, vamos venciar O quê? Quem fica parado vai levar um tá ligado E quem fica parado vai tomar um tá ligado O Verdelho tá tocando pra ninguém ficar parado E Jerem, o Sul tá tocando pra ninguém ficar parado Água na rua da água, de coqui, de rádiz, ele avistou do nada Olha pra você! O Stopinho acha que eu paro na lábia, pediu pra sentar e sarra na gocada Agora! Eu tava na rua da água, de coqui, de rádiz, ele avistou do nada Chegou o Stopinho acha que eu paro na lábia, pediu pra sentar e sarra na gocada Pode ir! Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá paixoto O quê? Tô, acabou amor, fogo no padeado E acabou amor, fogo no padeado Hoje eu vou comer as pirãs de São Paulo Acabou amor, fogo no padeado E acabou amor, fogo na Série Tô lá na caixa Eu sempre avisto ela lá na caixa O quê? Eu sempre avisto ela Taca-pia, taca-pia, taca-pia Taca-pia, taca-pia, taca-pia Taca-ta, 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 taca-ta Vamo tá aqui é Gorgina Loucura, 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 loucura Vem louca de bala, maluca de bala, louca de bala Vamo nessa Quando eu chego no rock Olha meu parceiro amigo Basco Lavagr Ele tá aqui na área Gorgi É onda revoada Toma bala, toma bala E aí, Barabaciano? Toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Loucura, toma bala, loucura É muita loucura Taca, taca, perereca Que os menores te atravessam Taca, 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 perereca Puxa, é suprácio de atravessam Taca, 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 taca Olha, menina Taca, 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 perereca Ué Sei que você é famosinha Te acompanho lá no Insta, tu mostrou os dois Se deixa eu te saudar Dá licença aqui novinha, você é uma delícia Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Que é minha saia, só pra eu curar Eu sou poder de segunda, sim Eu sou poder de segunda, sim Tchau, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Que é minha saia, só pra eu curar Eu sou poder de segunda, sim Alvém de flecha, que eu tô de oitão 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 O que é fechado, o que é fechado Alvém de flecha, que eu tô de oitão 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 E aí eu sou E eu vou te empurrar Dembora-te empurrar E aí pra cê E aí pra cê E aí pra cê E aí pra cê Vai gostirur do bagulho doido Vai gostirur ben comigo Fala que eu era duvidou Eu só tenho uma colocada e ela vem me falando calma Eu tô numa colocada, eu dei duas colocadas na terceira queda Eu só tenho uma colocada, eu dei duas colocadas na terceira queda Vem pro baile da plataforma que é nóis que tá no toque, deixa comer nóis e é Olha pra selva Vem pro baile da plataforma que é nóis que tá no toque, deixa comer nóis e é Gelada Dois reais do pizza, um presente misterioso, dois reais do pizza, um presente misterioso Calor de quarenta graus, carnaval pegando fio, terra do seu chefe, presente misterioso Peste carro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me enveja, ele me, ele me detesta, fica falando muito na internet Mas quem eu te pego é um tiro na testa, ele te sente crepa, ele te viu E eu acabo essa guerra, fora de graça, nó que fechou o quadrado Terminal, creme, o que você fazer, vai passar no ar Estamos na área, vacina, muita onda, garota Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai começar, puta Cariacas, chuchuca É venta maluca, só entra as que se te chupa É venta maluca, só entra as que se te chupa É o gostinho Tem vinte mega pro cara que te catuca Só tem vinte mega pro cara que te catuca A gente emite truque, o cara que te perfura A gente emite truque, o cara que te perfura Bora, 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 bora Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero ser gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Do que tô pegando fogo Ai, Loura, vai, vai Amor, ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é um extintor Ai, 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 ai E toda a galera do Sul mega pro fechado com o Sambo é um abraço pra você Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um incêndio e seu beijo é um extintor Essa é de vilão Ué Voz é Pitbull com picadilha de ladrão 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 Voz fecha com a biqueira pro alto levanta a mão Voz é Pitbull com picadilha de ladrão 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 Levanta a mão pro alto Levanta os copão, levanta os guarda-chuva Essa é de vilão, essa é de vilão Eu já enfrentei o pior, me vi no fim do posto Quantas vezes me sinto só que no meio do posto Ativismo que as vezes é poda, me tiro de louco É mais um set ao vivo, é Eduardo É DJ, moleque bom Bebarrado, citoral, massa Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Não desista Só porque eu sou menor, eu não é tronarista Mano lá no lixinho, faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, uma vinheta preparada São vinte e quatro horas, eu te deixo segurada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha o sol e deixa Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sou virum bagulho doido Ali funk na mulherada Meu mano, batei em cabeça Fico à vontade com os amigos a noite inteira Na divindade e no sapatinho Tome a becada e sempre colo com o brudinho Eu sou da antiga, do tipo virar Sou vindo chiba de voar e domar Aula de bagulho doido, Gerson Brecht Vai amor, vem amor, mata amor, empurra amor Vai amor, vem amor, vai amor, vem amor Vai gostinho, vai gostinho, vai meio som, vai meio som Esquenta a pressão, esquenta a pressão Quero nem saber Quando tiver um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção E na sua relação DJ Chico, pô A culpa não é minha, é dessa garra Olha aí essa daí que tá tocando Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela Baby, meu amigo Chico, piado de usar Baby Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Valeu, meu amigo Chico, agindo saudade Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Bora, Junibala Bora curtir, Junibala Porra Quando tiver um tempo, dá um tempo Para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar tu vida em você E na sua relação DJ Chico, pô A culpa não é minha, é dessa garrafa O que? Mais? É melhor Salim Negocina Passa e vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida E aí, meu mano Matso Tranquilidade, garoto Mas assim eu vou pirar Haja paciência Haja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo o tempo Pra te esperar Vambora Se sumir pra mim pra minha base Bagulho Bagulho vai ser de verdade Vai, meu pai Vai foder no modo rádio Tá tudo Tá tudo Segura Segura Se sumir pra mim pra minha base Bagulho, bagulho vai ser de verdade E toda a galera da Megatron está aqui na área com a gente, vai lá Bagulho, bagulho, bagulho Hoje eu tô com a tropa do único Só bem vamos a dar só Galera da carreta, da Megatron, da moralita, do meu braço bem forte, valeu Bagulho, 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 bagulho Bagulho, bagulho, bagulho Bagulho, 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 bagulho Bagulho, bagulho Bagulho, bagulho, bagulho Bagulho, bagulho Menino rei, menino, 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 menino Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for triste Com a tropa é sem massagem, não te pega crime De pistola na cintura e camisa no time Com a mamãe, não entra uma pirocada nela e bota pra ralar Você vai do récord e pega ele pra ralar Se mexer com o pai já sabe Olha como a tropa tá, olha como tá os faixa Olha como tá os faixa, olha como tá os faixa É puto, 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 bagulho doido Corchina! Olha como tá os faixa, olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar Embaixo do santo de ação não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Eu sou o povo perfeito pra iludir O povo perfeito pra iludir Qual é o tipo, hein? Chegamos pra fazer sempre diferente Papapapapô, o gordinho chegou Papapapapô, o gordinho chegou Vai, Nilson! Vai, Nilson! Vai, Nilson! Vai, Chesson Prestes! Vai, garoto! Eu vou toque! Vamos toque! Vamos deixando, deixando, deixando a batida Vamos deixando, deixando, deixando a batida Vai, Gorgilho, do bagulho doido Vai, Nilson! Vai, meu irmão! Inveja sofre, vem do meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Começando! A proteção é tudo que eu peço Já tô na área! Não é minha intenção Dois mil e vinte e três Eu já fiquei, boyzã Dois mil e vinte e quatro A Forbes me mandou Do patrimônio do patrão Porque nem tô E o coxinho tá com Dentro da mala Contrando forte Dentro da sala Deixa um bom abraço Com muita cadeira aqui Pro meu parceiro DJ Márcio Um abraço pra você, DJ! Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Tu não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Vai ter que sentar Trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter que sentar Deixa um bom abraço Com muito carinho Meu parceiro Tony Márcio Isso aqui, Brasil Lá da Gonzaga Bota o chão Eu vou O atacadão do Gonzaga Devagar, bota, bota Pode penetrar E tá confirmado O dia 4 de agosto Rock do Josimar Lá no balneário do Togo Tem participação do gorzinho Do bagulho do doido Por lá também Joga, 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 joga Donadinha por bebê do do Pará Joga, 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 joga Donadinha por bebê do do Pará Joga, 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 joga Joga, joga, joga Tudo, joga, tudo, joga Joga, joga, joga DJ Samuel na área Bora, Samuel! Joga, 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 joga Joga, 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 joga Diferenciado Joga, 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 joga Já tô mano, meu irmão E o meu amigo Pascu? Ah, golzinho do Pixie Está aqui na Árima Joga, 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 joga E a Baxinha K Tá ali, Brasile Também um abraço pra você, garota E a Mara Marcel Um super abraço pra vocês, meninas Do Nelson E a Super Gata A Brenda Tá aqui, Brasile Junto com a minha amiga Vitória Vô, menina Começando Comenta... Eita Jala da top Começando Ô mulher Toma cuidado É verdade É Toma cuidado Diz pra esse bandido Tem piranha de olho No seu macho Tem piranha de olho No seu macho Bora meu parceiro Fabrício Está aqui, Brasileiro Abraço pra você, menina Olho no seu macho Olho no seu macho Perigo 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 E agora? Bora começar o macho É o pico Eita, caralho Só no comecinho Gorginho no gelada top DJ Guga tá mandando Com as mina que representam Jerry Smith tá mandando É o garoto Neilson Se concentre Senta 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 Fica assim não, viado Tudo passa Se concentre Senta 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 Vambora Eu te convidei ontem, Yaga Tudo quisinho Sentando É um absurdo Prometeu nada Entregou tudo Vambora Sentando Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Cê recebeu uma mensagem Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Obrigado Obrigado Meus com muito carinho Bem-vindo Pasculato Mecânico Lá do Gonzaga O Motos está aqui É o garoto Ué Ai, ai, ai Que vim na prevenção Com contato Vamo começando Dizendo por aí Que as pessoa Bebordada Muito violenta Olha eu e os amigos Depois de cinco cerveiras Olha eu e meus amigos Depois de cinco cerveiras É Gordinho Um vira beijão Para Gordinho O Gordinho É Neilson Não posso esquecer E o que é? Esse é de ler Um abraço do Neilson pro Gordinho Quem é? Quem é? Quem é que chora pela em? Quem é que chora pela em? Será que tem? É Bagulho doido Bagulho doido Começando E na tabela o clima é assim Chamou o golzinho Começou o golzinho Taradas Taradas no baile Jogando em mim Taradas no baile Jogando em mim Taradas no baile E é que manda? É o que mando Assim que funciona Vambora, hein? É o que mando Assim que funciona Bota a xereca Por cima da nada Obrigado meu parceiro DJ Cleo Ciro Também tá aí presente Abraço pra você Aqui na alta Cada um chega com três É fechar aqui na alta Cada um chega com três E a galera da nova comunidade Está de prazer Também abraço carinho Chegou três Chegou uma, chegou duas Longo após já chegou três Chambu o golzinho Chama, 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 chama Mano Zef Mano Zef Eu quero ousadinha Dancendo cento e cinquenta Vou dançar no cento e cinquenta Vou dançar no cento e cinquenta E manda o Tony E manda o Enzo Eu vou cair se peta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite e pé E aí, menina? E aí, menina? Vamo lá! Vamo lá! Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo Se você for vivo Constindo o piercing Troca essa massagem Nós te pega firme De pistola na cintura E camisa de time Chambu o Neusso Pega ela e bota Pra mamar Dá uma pirocada nela e bota Pra ralar Um aliado Pega ela e bota Pra mamar O Mano Masso Pega ela e bota Vamo lá! Depois do Rock Doido É Tetel Diret 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 Depois do Rock Doido Vem parceiro Fabrício Tá aqui Brasileiro É Tetel Diret É Fabrício Vigarista Vem ladinho pra orelha E te copiar a mão Senta com a xareca Gordinho Senta com a xarequinha Putaria de montão Senta com a xarequinha Bebe com o Leandro Seca aqui comigo Amiga Pop Resposta com o Leandro Db Boi do Rock Doido É Tetel Diret É Tetel Diret É Tetel Diret Db Boi do Rock Doido É Tetel Diret Entendi nada É Tetel Diret Vai gostinho Vai gostinho Vai gostinho Vai gostinho Vai gostinho Tem que o respeito da vapa Db Boi do Rock Doido É Tetel Diret Pode mandar cerveja Tb Boi do Rock Doido É Tetel Diret Hoje que a santinha vira puta Aqui no baile do Relipa Coxa e vai chutar um bralala Pra se zarran 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 Olha o tio do jovem gaiato Tá aqui também Ô Gerauri Tu tá querendo e não tá sabe Bora graçada Tu tá querendo e não tá sabe Mantide Ela puxou a minha cruz Oi Quase derrubou a goque da minha cintura Então Quase derrubou a goque da minha cintura Calma vai, calma vai, calma vai, devagar E o quê? Relaxa com você Para, gostinho Ela quer sentar Só porque eu sou da picante Su terno de galo E o gostinho é importante Ela é a safada Também já se impressionou a minha ponta Para quando ela veio Oh, ela quer me dar só porque eu sou da picante Eu amo no meio do meu pai E que depois de um tempo isso vai mudar E o macho subir com o coxa, valeu! E o baraco vai balançar Vamos lá pro cante, o baraco vai balançar E ela vai sentar, e ela vai sentar Vou aguardar pro baraco, o baraco vai balançar E ela vai sentar, e ela vai sentar, e ela vai sentar Essa é a DJ Mery produzindo Salsonzão É DJ Mery, cara, tem que respeitar Tudo na vida tem um preço e eu nunca davi mais caro 4M na dentro do nosso Todo dia acorda cedo um malandro e um otário Tô vendo dois algarismos aí mano, não tô vendo nome nenhum Ah, ele quer que eu adivinhe, é isso Ela já sentava quando eu trampo com o som Imagina que eu tô preta era um funk Lembra sendo o Leandro da Pop Resposta na Gui Brasente, garoto? As puta caros e beijoso já tem que montão Tua cara rugindo o perfume As loiradas, vambora Juntar tudo pra ligar estrago Então! Let's go, meu amor Cê quer gente ter encontro Faz um body shot, mata sua sede A EGBR Simbora, hein? Let's go, meu amor Cê quer gente ter encontro O gorginho do Pixi tá na área também Faz um body shot, mata sua sede A EGBR Bora, gorginho! Mora! E começando do jeito certo Do jeito que tem que ser gorginho Do bagulho doido Nem o som cresceu Da e começou Coronel Não come assim não vai rogirão Vamo conversando, vamo conversando, vamo conversando, vamo conversando, vamo conversando E o gorginho do bagulho doido toca-se e desce, bora O ponte das maravilhas, já tá aqui pra gente, é o assessor do DJ Summa Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir e a novinha vai descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, 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 pica pra você Tu vai quimando, tu vai quimando, tu vai quimando, pica, 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 pica pra você Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor, deixa eu te ensarrar, peço por favor Deixa eu te ensarrar, te dá licença, por favor Deixa eu te ensarrar, te dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te ensarrar, peço por favor, deixa eu te ensarrar Minha perereca, perereca que os menores É quatro, quatro, dois Vida rosa que ela cai, ela não deixa pra depar A formação do espia é quatro, quatro, dois Vida rosa, ei, vida rosa, ei Vida rosa, ei, vida rosa, vai Ela gosta de vida, vida rosa Estaria aqui na treta do Martins Eu vou tacar nessa novinha Sex toda hora, dia e noite, noite e dia Sex toda hora, dia e noite, noite e dia O uísque e maconha nunca faltam E é desse jeito que a gente vai fazendo a onda pra vocês Uísque e maconha nunca faltam pro meu chão Querida rosa, eu tá do Martins Eu vou tacar nessa novinha Querida rosa, ei, vida rosa, ei Vida rosa, quatro, quatro, quatro Vida rosa, ei, vida rosa, ei Vida rosa, ei, vida rosa, ei Muito obrigado meu parceiro, bingo particular Vida rosa, 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 v Vamo ver assim! Se eu vou, se eu vou ficar de quatro com pressão, pressão, se eu vou ficar de quatro com seu cadão Vai Gorgina, vai Gorgina, vai bem, eu saio! WL, manda pra elas Pá, pá, vai banca, papai da bandona, só no banco, papai da bandona Pega! Pá, pá, vai banca, papai da bandona, só no banco, papai da bandona Pá, pá, vai banca, papai da bandona, só no banco, papai da bandona Pá, pá, vai banca, papai da bandona, só no banco, papai da bandona Pá, pá, vai banca, papai da bandona, só no banco, papai da bandona E aí, DJ Calvo? Lançou um abraço com o Bidjanini, né? Primeira bacana da YouTube da Libra, assiste o Bairro Bonino! E toda a galera chuta e misturada, o lado da baró vai combinar, do garoto Vamo ver assim! 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 Vamo ver a nova bela de Ita, o som do último volume Vamo botar no baile baixo Vamo da lança perfum Vamo da água que guarda a mulher Faz piranha que eu vou É que na derrubado Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da penha Javantra, manda farela Javantra, manda farela Vem parceiro, nem outro! Pegue presente! Javantra, manda farela 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 Isso! Azul! E o meu amigo, mais uma vez Deu á no futebol De dois a zero Tá sabendo que o Corinthians levou fora Mano Zef, Mano Zef, eu quero ousadinha, cansei dos cento e cinquenta Vai daí, Oxu, de treta Mano índio, Mano índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar Sei o que? Senta, 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 senta Senta, 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 senta É igual a China Vai começar a putaria Lá na tua casa É festa maluca, só em trás que cê te chope O que? É festa maluca, só em trás que cê te chope DJ Wilson E aí com o Epo no chão, o cara que te caduca E aí com o Epo no chão, o cara que te caduca E aí com o Epo no chão, o cara que te caduca Vai do batido, do batido Não bate, não bate, não bate, não bate Por quê? A novinha senta a pampa O China! Olha a novinha Vai novinha, novinha Vamos começar Gelada top Bora! O gordinho do bagulho Doido Gordinho Esse é o gordinho DJ Nielson E aquele alguém, hein, Marcião? Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar E aí, meu irmão, nada aí, o duro Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Verdade, né, isso? Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se o quê? Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar É no comecinho! Pra você, amor Quero me entregar DJ Nielson E a vida sempre pra te amar Com você, amor É eu que tô na área Sei que longe estou Mas eu te disse, Nielson Seja onde for Contigo eu quero estar Com você, amor Você, amor Com você, amor Marinho Você tá aqui com a gente Marinho Oliveira Vem me procurar Preciso de um beijo Pra me despertar Desse pesadelo Que me faz chorar Beija-me Gosto assim Meu amigo Fernandino Isso aqui junto comigo Seu café da manhã Tem um dia me ir a amar Com você, amor Eu soube A todo mundo Vou te pedir mais uma Vem sem pensar Gostosinho Quero sim Com você E aí, Brenda Volta sem pensar Ele foi convidado, viu Quero te amar O quê? Eu quero te amar Fabrício da Vega Vigarista Alô, Fabrício Sei que longe estou Mas quero te encontrar Seja onde for Contigo eu quero estar Com você, amor Você, amor Com você, amor Vamos lá, Lucio Vai, Gorgina Vai, Brenda Eu? O momento é cola Gordinho Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Aí tu chega nela e diz assim, ó Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama E aí, Bacão Eu sou mundo da sua vida, eu juro Vamos lá Depois disso tudo Gosta que não me ama Vai, Nilson Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto É cola Nilson Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Alô, Iago Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto O que é? Uma história que parou pela metade Que saudade é essa Aí, Márcio Tem saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá remota Meu amigo Fabrício Meu amigo Anderson Meu amigo Márcio E meu amigo Márcio Também com a gente Alô, Gostinho do Pixi Casando na igreja Oi Não vai ser pendura Mário Oliveira Só existe Mário Igual a gente Também abraço pra você Nemigo Leandro Nós fomos tocando Olha o Manina da YouTube Aquilha boiadeira Nossa vida no mar Bebe Só existe Na minha cabeça E aí, Vitor Luiz Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Cinco da manhã ao dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo O gordinho mais desquiado Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de marido Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Ô vaqueiro Ô vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrou Você Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Onde? Na vaquejada eu chorei Quando ela viu o gordinho Você Chorei, 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 chorei Balhando pra quem? Saudade da minha morena Eu chorei Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de mim DJ Nelson De camisa larga E boné pra trás Como é que é? Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas já faz dias que eu não durmo de rir A sua Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não... Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho no céu E os pingou e jogou fora o pincel Vai gozinha Vai gozinha Toca Vai gozinha Menina Ninguém queira saber meus segredos Não deixa eu provar a sua filha Não deixa eu provar dos seus beijos Em qualquer lugar A gente é lugar Se for pra se amar É melhor pensar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Sinceramente, imagina Imagina a loucura Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa Minha boca É melhor você pensar Pensa você em flor E aí, Batsú Estou querendo mais Talvez Vai ser gostoso Vai Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entrar pra não seguir Duvidar de mim Desejo seu sentir Perdido de paixão Me aperta o coração Na história Eu aprendi Somar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Prova de amor É prova de amor? É gostinho É gostinho É gostinho Se é prova eu não sei, meu irmão Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro De alguém que não é meu Verdade de jane e eu sou Ela Você poderia estar vendo Em Mário Oliveira No melhor bar que essa cidade tem Quem é? Neilson Acaso conhecer alguém maiszão Vou te prender maiszão Segurando, segurando, segurando O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa O quê? A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E não Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim É verdade E a pior parte vai ser minha Por não resistir E ela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Consigo, consigo, consigo Não me mande para nós O que que tu é pra ele? Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Ah, é Você vai comigo Por bem ou por mal Se não existe Desmacho de quebro no pau Eu viro bicho Mas não é por você Verdade Sou eu que trabalho E pago sua bebida Por quê? Sua roupa, seu carro E sua comida E por isso? Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada pra mim Vai, Gorgina Vai, vem o som Tocando Gorginho O Gordinho Esse não pode ser E a doceira Nanda 2 Junto com a gente Junto com o DJ Samuel, valeu! Depois o universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ai, 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 ai Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te vi Tocando nas estrelas Pra dançar nossa canção Meu amigo Vitor Luz Está aí comigo Alô, Vitor Vem mudar sua voz Ele já chegou junto com o Gorgino Ele já disse que vai ter participação No Neilso Junto com o rock do José E a levar No G4 No G4 No G4 No G4 No Balneário do Tung Gordinho E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se for Ela sabia ou não? Mas acredito que existe um final infinito Para E a bola da vez É bem que super E eu te vejo lá Ai, 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 ai E ela E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu tô voltando contra essa vontade de ligar Pros corações que estão apaixonados Mas tive que apagar O momento que você vai no WhatsApp E manda um áudio pra aquela pessoa que tá bloqueada, né? Se tive de enviar E eu te mandei embora Pensando que ia falar E aí, Maxo Você voltou contra o final Fabrício Queria chamar só Aqui comigo, bora, Fabrício Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado Mas diz pra mim, diz Quem é o outro E quem é? Quem é? O outro É verdade Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Então? Eu não sei Já estamos gravando mais um sete ao vivo E aí, Maxo Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa E aí, Iago? Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa E mandou você me bloquear É verdade Será que isso tudo é medo de você me procurar? É de o quê? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Então? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Superou nada, mano! Mas quem não superou foi o seu namorado Então? Se ele não se garante, eu não sou culpado Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Sinceramente Tu tens cara De tudo que eu sonhei O gordinho Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Diz pra ela, diz Tu tens tudo Que eu procurei Mas veja! Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Tem dias Que quase caímos Olha nós Mas olha nós O quê? Nós dois somos humanos E aí? Sorrimos Bora, Gerson, preste isso Mas também choramos Quero que tudo Seja Seja como antes E aí, meu mano, Matosão? Nossas mãos Bora, meu Bradão, Anderson Mesmo volante Qual é a direção Em direção A lua E diz Em direção A lua Eu lembro quando me deixou DJ Nielson Eu bebi por você Isso é DJ Nielson Fá sofrendo Tô na área Não parava de doer Eu! Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Você vai dizer pra ele Porque seu beijo vale a pena E quem? Quem não vale é você Agora E agora que eu superei Tu superou, foi? Se repete assim na outra vez Tu superou! Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar E amor? Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo O que que ele fez? Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Esse gordinho do bagulho doido O DJ Nielson Pressão E pra cima do domingo Já convivado O banheiro da lesia Também, sussumbrão Tem melhor tronar Vamos nessa O Inhago prevalecia Dois copos aí, por gentileza Vamos embora, hein? Meu amigo Mael Mael, senhor E meu amigo Chegando o Jota Sobredador O que nós? Oswaldo Trap 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 Saindo daqui, a gente vai lá pra casa do Gerson Brecht, já tô sabendo, viado! Já tô sabendo o que é lá, Gerson! Se fosse fácil, que nunca mais iria Ter você, menina, mal trocar meu coração O Wagner estava enganado, nós estamos lado a lado No contúrbios empolgados, na nave do som Estou angustiado, de verá a meu lado Junto com os empolgados, com ovo no salão Dançando com emoção, uma linda canção Aquela que marcou a noite Não, que tu não vai! Me dói a consciência de ter a consequência De não ter nada comigo, machucou Por favor, não se lamente Porque realmente foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão E eu te direi Com a força do meu coração Você! Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Mas, Laiane! Só pra dizer te amo É um convite pra voltar Com loucuras e sedução Meu amor! Meu amor, eu quero te entregar Eu não é! É uma loucura sim O brilho do teu olhar Ela voltou pra mim Nada vai nos separar Então! É uma loucura sim O brilho do teu olhar Vieram só sonhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Vai Gorgino, vai Gorgino, vai Gorgino, vai Gorgino E amanhã Vamos lá, Gorgino Eu sonhei e esperei do seu amor E aí, Júlio? Meu coração se acostumou Deixa um abraço com muito carinho É toda a galera do Jota Sombra da 2 Está aqui em Brasília também Valeu! O técnico de áudio do Jota! E a produção da todo mundo! E eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Sonho meu, sonho meu Sonho teu? Sonho teu? Sonho meu, sonho teu Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até me conhecer E agora Você me está E como, hein? Como deixá-los sozinhos? Como? Como deixá-los sozinhos? É, Jesus Preste, equipamento não é pra qualquer um não, viu? Você sabe! Pelo pouco de experiência aqui... Ney Wilson Já brinca nessas ondas Uai! Eu não quero mais Se cansa Cansei de chorar Sente mal E aí, Loura Oliveira! Eu sei nem pensar E entreguei demais A esse louco amor Me diz! Me perdoa, eu te preciso Nossa história E o meu garçom E o meu garçom Gordinho! Assim, se preciso Eu vou gritar Vamos! Não adianta A minha dor Não vai passar E aí! Mas, meu amor E toda a galera da Megatron tá ali também! Agora você vai saber o que eu passei Juninho! Uh! Que milagre você por aqui, meu amor! Chega junto! Vamos tomar uma! Pega o teu copo aqui, ó! Vamos começando! Manda ver, manda ver, manda ver! Atenção, Iago, providenciou! Ah, tá aqui, tá aqui, deixa aqui! Vamos lá! Despertou em mim um desejo A vontade De te encontrar O catacudo eu te vejo Fico louco pra te amar Eu! Não consigo mais conter Os recursos dessa paixão Só quero você do meu lado Só pra galera pra cá, pô! Pra viver esse intenso amor Curtindo e dançando é um melhor som Deixa eu mandar um abraço com muito carinho, meu parceiro DJ Juninho! O altar sonoro vai subir Tá ali, Brasente! Alô, garoto! É a Tupinandá É a galera de Santana do Gapim Vem, curtir e dançar A nova sensação do estado do Pará Com meu mano Márcio E o Didi Toninho E o Gostinho Nú Tupinandá Tupinandá Se o Vino saudade Se o Vino saudade Se o Vino vai subir Bora, garoto! Toca Gostinho do bagulho doido Vai, Gostinho Vai, Gostinho Segura na vagina O Gordinho O Gordinho Estamos sempre aqui no Gela da Tupinandá Tupinandá A referência da cidade de Goncorsa Vamos lá! Ivan Macedo Vai, Gostinho Toca bem, Wilson Não quero nem saber DJ Ivan Macedo E aí, ganhato? Tô só trazendo o Cleitino, velho Vamo lá! Vamo lá! Eita! Vai sair uma forra do Gaiato, meu irmão! Vamo lá! Chega cinco logo na conta dele Vai! Meu menino Júnior Tá aqui do meu lado direito Alô, Júnior O homem lá do bairro do... Vai! Vamo lá! Vamo lá! Ainda não veio nada daí pra mim, viu? Vai! Vai! Neilson! É o garoto Neilson Vamo com o Chinei! Valendo no meu coração Califórnio Rapaz, essa aí tá gelado, viu, Gêmeos? Oi! DJ Fã Macedo Lá do Jota Sul, lá o Jeová É o homem do áudio E a galera do Jota Sul aqui hoje, vieram com o X Fora meu mano Jeová Se você quer então vai, porque atrás não vou, não, não vou Eu não vou não Eu não te quero mais, porque me magoou, mas eu vou Só você, eu Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer Que bem quer Como foi não sei de me entregando loucamente como que ser eu a mulher Fora Débora Se você quer então vai, porque atrás não vou, não, não vou Juro não te quero mais E a gente claro gravando mais um set ao vivo Com a marca do gozinho do bagulho doido aqui no Gelada Top pra vocês Vamos lá Que bem quer Como foi não sei de me entregando loucamente como que ser eu a mulher Meteoros, incomparável do para Isso é Meteoros, só você vai me tocar É novidade, é exclusiva, já são prestes É gostinho Beleza, Afonso Vamos lá E toda a galera da Carreta Begadron Vai daí, Wilson Vai, 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 vai Alô, Brenda E aí, meu irmão Júnior Vim, mano Júnior Vamos, garoto A thousand lives that made me colder And I don't think I can look at this the same Beleza, gostinho Vamos Sempre em nome de Nildo Mix Do canal Rock Pesado CDs Dez Obrigado.